O que é a experiência nova agora? É um desafio muito novo para a gente e para a rede de um modo geral. A questão familiar, na verdade, eu ainda vejo como um campo a ser desmatado ainda. Nesse momento que a gente vem se entendendo, visualizando o circuito, visualizando o movimento social, visualizando a disputa de sociedade, acho que cada vez mais essa pauta do filho e da família, da formação de um bando, sei lá, vai estar dentro do debate. Eu picotei um monte de coisa aqui do congresso, vou fazer a vinheta agora. Música 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 Música